A CIDADE NO BRASIL 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 Pihenfol Jesus! Precisa entrar em forma… E aí, o que foi que o Leon te deu? Algum tipo de mapa. Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério, dá uma olhada. Beleza, ok. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles pra Dunker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí, que tal a gente rodar pro Norte? Você acha que essa merda vai mudar no Norte? Não importa, eu acho que seria bom pra gente se mandar daqui. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Eu vi um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Rippers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Vai, ajuda a empurrar. Pronto? Sim. Empurra! Não deixe ele ver, pare! Ah, eu te peguei agora. Eu te peguei agora. Pronto. Estamos quase lá. Pronto. Estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu pra nada. Caralho, preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só pra eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aê, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horta chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. Aê, seu guarda! Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando está pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado no helicóptero com a Sarah, a única diferença é que você ia morrer também. Olha, esquece esse assunto. Mais uma recompensa. Não sobrou muita município. Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele túnel de acesso. Vê se dá pra vir caminho pelo outro lado. Ah, fica com o farol apontado pra lá. Ah! Obrigado.